E aí, galera! Beleza? Aqui eu também. Hoje, pessoal, estamos aqui no KFTV Heroes, onde eu tô preso com minha amiga em um mundo que podemos nos tornar heróis. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a Mulher-Aranha? Cadê? Cadê você, meu filho? Ai, tá aí direto. Eita! Tem que aguentar esse buraco, tem que aguentar esse buraco aqui. Esse buraco tá muito difícil. Esse buraco aqui, esse buraco aqui te pegou. Cuidado! Esse buraco tá difícil. Tá difícil. Quase uma hora pra mim. O que é que tem eu? O que é que tem eu? Cadê você? Como assim, do nada? É, o que é? O que é? O que é? O que é? XG tá nesse mundo. Vamos mostrar lá em cima, vamos mostrar lá em cima. A gente deu uma gandona aqui na casa. Tem as vacas aqui com mais espaço. Tem esse M aqui que a gente tem que trocar, botar um mais bonitinho ali no canto. Esse M tá muito no meio, não? O que é que tu acha? A gente botar mais no canto assim? Falar no canto também não é muito positivo, né? Vamos mudar as palavras. Posicioná-lo melhor. O que é que tu acha? Acho que ele tá ótimo aqui, por enquanto. No meio, né? Tá incomodando ninguém no meio. Não, eu tô pensando em trocar o bloco. Eu tô achando um bloco de pedregulho. Tu tem bloco de ouro? Não, ouro. Calma aí, meu filho. Então, não tem negociação aí, tá ligado? É ouro? Só que é por ouro. É ouro, é só ouro. Tranquilo. Então, nós vamos estar melhorando isso aqui. Beleza. Ah, minha amiga, porque ele está com os poderes do Homem-Aranha. Só que aí... É verdade. Não condiz, não condiz. Como não? Minha amiga sem as teias do Homem-Aranha. Tô tendo que fazer aqui pra ela. Calma aí, calma aí, ó. Tô entendendo. Só que uma coisa, amiga. É que vai se encaixar. Eu vi que eu tenho um poder pra liberar o Capitão América. Com licença. Fala, Capitão de América. Oi? Como é que eu jogo escudo? Eu tenho uma missão aqui, ó. Aperta ele aí. Aperta ele aí. Vai no superior dele. Você quer jogar em mim? Ah, bate alguém que tem no escudo. Ah, bate em mim. Bate agora. Venha. Venha. Calma, calma. Eu acho que tá muito forte. Pera, 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 pera. Agora. Mano, não pegou, não pegou. Não pegou. Não, não. Calma, 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 calma. Calma, usa o teu escudo. Calma, 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 baixa. Não tô com o escudo. Eu não consigo pegar esse escudo. Pegou, pegou, pegou. Mas não vai? Calma aí, pô. É duro, né? É duro. Ô, vê se eu traduzi errado. Porque tu tá ligado que eu tenho esses erros tradutórios aqui, né? Mas tu tem os poderes do Capitão América ou não? Porque, tipo, você tem que ser forte igual a ele. Aqui. Aqui tá dizendo o quê? Bate em alguém e segura o escudo do Capitão América. Tô lendo certo? Tinha. Aperta L e a última, a Hero Journey. Logo, tipo, do outro lado ali, ó. Ah. Ei. Ai, precisava. Tá, pega. Eu não posso ficar fazendo as coisas, não. Caraca. Tu tem o poder do Capitão América, por acaso? Não tenho, não, o soro do... Da força, não. Mas eu tenho que ter cuidado. Eu não posso acabar tendo tu, não. Porque não pego meus poderes do Thor. É. Peraí, pô. Eu não tô com medo de perder poderes nenhum. O Maranhão é vilão? É. Amiga, o que acha de comida nessa casa? Como é que a gente tá fazendo? Pouquíssima, não temos. Eu tô pensando que não tem, mas não tem. A gente morre pra, tipo, passar fome, geralmente. Entendi. É tipo dormir e tomar um galão de água pra passar fome? Igual assim. Não tô ligado não, Vindo. Quando eu tô com fome, eu bebo um galão de água. Caraca, que triste, que triste. É. Mas olha, a gente pode fazer o web shooter, que é pra tirar do Maranha, tá ligado? Ter do Maranha. É um item... Não, a gente vai fazer. Fazer, viu? Não, a gente vai fazer. Nem se preocupe com isso aqui. Tá bom, tô querendo. A gente tem que fazer uns circuitos aqui com ferro. É uns materiais aqui, tá ligado? Tu tem aquele... Tem o quê? Aquele cortador. Que cortador? É o... Será que ele engastou ele? Esse pai engastou. É o cortador de fio. Não, a gente nunca teve. Ó, precisa aí. Aperta W... Não, aperta E. Eu fiz o martelo, eu não fiz o cortador de fio. É, tem um negócio aqui. Eu fiz só o martelo. O martelo serve. Ah, tô com ele aqui, tô com ele aqui, tô com ele aqui. Quer dizer, o martelo serve? Deixa eu ver. Não, acho que não. São coisas diferentes. Hum... Eu fiz errado? Não, não. Vai dar certo, vai dar certo. É o martelo... Dá certo, dá certo, dá certo. Fazer aqui, viu? Tu jogou o item em mim e foi embora. Já ganhou a madeira. Obrigado pela contribuição. Nunca se sabe quando a gente... É, do nada, eu vou precisar de uma madeira e tá aqui, né? A gente entregando a madeira. Pronto, tô fazendo aqui sua teia do Homem-Aranha, ok? Tá bom, não. Você é fã do Homem-Aranha? Ah, eu sou a maior fã dele. Tanto que seu nome é inspirado no Homem-Aranha, né? O meu nome é inspirado no Homem-Aranha? Não é não Mary Jane? Mary Jane, não é não? Pô, aí tu passou longe, tá ligado? Foi, tentei, eu tentei. Só equilibrar que foi mal, foi mal. Tentei... Tentei aumentar um pouquinho a história aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Peguei um couro aqui, precisa de couro? Peguei emprestado. Eu preciso de comida, eu preciso de comida. Eu como emprestado. Ah, peguei emprestado com elas. Oi, tu fazendo um negócio aqui de surpresa, que a gente nem vai perceber. O que é que tu quer? Você vai entender o recado quando eu passar. Não, animal. E nem não, animal. Tu falou que eu entendi, não era isso. Não, o recado é esse! Ah, o recado é tacar fogo nas vacas. Pode deixar. Ela não sabia, vai pagar que não sabia agora. Ah, ei, mas tem muito bebezinho aqui que eu reproduzi agora, não vai rolar não. Vai ter que esperar. E eu como um bom Thor, não posso deixar, né? Não faça isso. Quer ter bebês aqui, velho? Não posso, não faz isso. Não é pai, é pai, é fazer essas coisas assim. Esperar crescer, depois a gente faz. Tudo bem, tudo bem. Comendo aqui a carne. Tá quase pronto o seu atirador de tê, tá? Por favor. Daqui pra amanhã, com certeza, vai ter metade do item. Aqui, falta aqui. Apenas um ejetor. Que é com pedregulho. Dispenser, tu tá falando? Positivo. Positivo. Não fala português mais? Você não é tiktoker? Você fala em inglês. Não, mas... Não, você tá confundindo agora. Você tá se confundindo. Você fala inglês. Só fala inglês agora. Então, é o... Ejetor, certo? Dispenser. Eu que falei errado, desculpa, tá? Yeah. Sorry, sorry. Estou fazendo aqui o ejetor, ok? Faz aí o ejetor pra nós. Fiz o ejetor. E agora tá faltando apenas um... Fio de cobre, mano. Fio de crobre? Quando é que eu vou arrumar fio de cobre, mulher? Fio de cobre. Ah, tem cobre aqui. Tem cópera aqui, Wai. Tem cópera, mas fio de cobre. Vou botar isso aqui. Você precisa de um cortador de fio. Vou fazer o cortador de fio. Você vai um cortador de fio pra mim? Vou fazer o cortador de fio. Obrigado, meu anjo. Uhum, uhum, uhum. Nossa senhora. Acabei de não parar o que eu tenho que fazer aqui ainda. Obrigado, viu? Tá na mão. Não. Ô, faz o seguinte. Tem no baú, tem urânio. Pega aí pra mim, por favor. Precisa de urânio? É, o item verde que tá aí no baú. Deixa eu ver. O item verde... Ah, tá aqui, tá na mão. Ele é meu ragativo. Não, 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 não. Eu tava abrindo. Eu tô abrindo, 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 eu tô abrindo. Não foi muito rápido, velho. Não foi muito rápido. Por que que você fez? Eu fico com velocidade, que eu sou o Homem-Aranha. Ai, meu anjo, que suja lá. Tá na mão, amigo João. Tá na mão não, peraí. É. Eu, hein. Olha o que eu pensei. Eu fui na maldade. Foi na maldade, tomou. Pega ali o grande baú, ela... Taca aqui, amigo João, sorrável, tá vendo? Eu amo. Foi na maldade, aí no que deu. Ai, eu não tô aqui, não. Aqui, amigo João. Espero que não aconteça. De nada, João. Tamo junto, hein. Caramba. Sempre fico feliz em ajudar com as coisas que eu preciso. Eu pensando que eu podia confiar em você. Eu até peguei bife pra você. Obrigado, desculpa aí. É que essas coisas a gente tem que fazer. Isso fortaleza a amizade, tá ligado? Caraca, mano. Como é que tu tá contando a teia? Uou! É preciso de teia, não? Ah, isso aí já é. Tu quer demais também, né? É preciso de teia, eu acho, velho. E eu sei lá como é que faz teia, mulher. É preciso de fluido de teia. Como é que eu consigo isso? É preciso de teia, pô. Tu não tem nem um. Tu não tem fluido de teia. Tu também não tem nada. Não tem não, velho. Tá descarregado. Isso é de fluido de teia, isso aqui. Como é que tu mamava fluido de teia agora? Agora tu me responde, né? Tu profissional de herói. Aqui, aqui, tem aqui. Tem no tudo o boiler. Olha, achei, achei. Eu até falei alto. Eu até ouvi minha própria voz no retorno. Tem que fazer um boiler? Eu tenho que fazer um boiler. Um boiler. Um boiler? Você tem que fazer um boiler, velho? Ah, não, Marluís. Eu não quero nadar. Vai, rapidinho fazer um boiler. Vai, rapidinho. Rapidinho fazer um boiler. Você já tem tudo pra fazer um boiler. Só fazer. Eu tenho em ferro, meu anjo. Carbou os ferros, mulher. Vamos lá gerar o ferro agora. Calma, eu vou fazer o seguinte. Vai lá, mineral, velho. Eu vou usar o poder novo que eu descobri, rapaziada. Eu posso fazer isso aqui, ó. Aprender. Fala com o pai. Eu giro o martelo e voo. Caraca. Caraca. Nem tá vendo, né? Tá lá embaixo. Eu tô lá embaixo. Mas é que é triste, né? É triste, né? Então imagina não. Fico feliz de conseguir... Você é agora pra participar do vídeo comigo, né? Porque sabendo que você quase foi pro Deadpool lá, né? É, não. Tô cortada. Tô cortada. É, é bom, é bom, é bom. Tá difícil, galera. É difícil aqui. Tá ligado? É alto nível já, entendeu? Depois daquela interpretação aí... Não sei se tu lembra do It? Tu lembra? Lembro do It. Aquela ali foi tipo... Foi aquilo que não escalou pro cinema. Escalou e... Dali pra cima, rapaziada. Não teve como. Ó, eu tenho ferro aqui nesse meteoro aqui. Eu tô pegando, ok? Eu tô pegando uns ferros. Meteoro? Olha pra cima da cara. Não tem uns blocos gigantes. Agora o nome deles é meteoro. Se a gente tiver botado nome ainda, agora é meteoro. Ó, eu pensei que a gente tá tendo muito kriptonita, hein? É. Eu acho que um de nós deveria, tipo assim, virar o Superman. Talvez o Coringa? Hã? É, não é? Não peguei. Um de nós virou o Superman, pô. Com kriptonita. Não acho uma boa ideia, não? Coringa? Que Coringa, mãe? Tem Coringa aqui? Coringa tem poder aonde? Não, mas Coringa jogar uma kriptonita assim no Superman. Você acha que ele tanca? Mas aí é... Coringa é problema do Batman, tá ligado? Superman é o luto. Tem que saber separar, tá ligado? Tem que saber... Cada um tem seus caras, tá ligado? Mas eles trabalham junto, Lex Luthor e o Coringa. Não, se você tiver que contar uma música... É, eu vou falar isso já. É... Mário, essas músicas só mostram o quão velho a gente tá, Mário. Hã? Essas músicas só mostram o quão velho a gente tá. Eu tenho certeza que todo mundo conhece. Todo mundo que tá ouvindo aí conhece. Essa música foi rápido no Carnaval 2008. Bom! E olha lá Não Na época que era hype, beleza 15 anos depois Pelo amor de Deus Rapaz, comenta aí, você conhece? Se não conhecer Fica aí o conhecimento aqui, duas pessoas sábias, ok? Conhece, pô conhece Fica aqui o conhecimento aqui, então passa pra vocês Conhecimento de alta qualidade Tu arrumou quantos ferros aí? E quantos ferros aí? Amiga, eu olhei, na verdade Fala pra tu entre a gente aqui Nem contei Olhei e falei, pô, é ferro, hein? Mas eu vou descer agora Eu vou começar a fazer as contas, ok? Ai, acabou o óbito, tô Ih, fiquei vivo Calma aí, tô pegando carvão também, né? Que é importante Pega, pega, pega Tem que esquentar, né? Tem uns carnes aqui, obrigado Tem que esquentar esses ferros aqui É importante, é importante Tô esquentando aqui os ferros Vamos lá Temos que fazer o tal do boiler Deixa eu ver como faz esse boiler aqui Eu tenho 12 ferros Dá pra fazer minhas Só? Não, calma Eu nem contei Eu nem contei Eu só pensei Eita, zumbi aqui Dá pra fazer um aí Vou começar a fabricar Vamos lá O boiler Ele precisa de 4 placas de ferro Eu encontrei mais ferro Beleza Ele precisa de 4 placas de ferro Eu tenho alguns ferros aqui Eu tenho alguns ferros aqui? É uma pergunta pra mim mesmo Eu não tenho alguns ferros aqui Nossa, tô com muito ferro Pera aí que eu vou voltar já Vai precisar juntar isso aí Encontrei uma rabina Eita, ela tá bem Não sabia que tinha uma rabina aqui Ah, mas a gente não consegue entrar meio na rabina Não consegue entrar na rabina ainda? Não, mas eu tô vendo ela Ó Segundo esse conhecimento aqui Não vai dar pra gente fazer Não, eu quero A gente vai ter que fazer Vai ter que acabar A cárcerea acabar agora Que a gente tem que fazer Vai ter que dar um jeito de fazer isso aí Vou contar, eu vou contar então Eu vou contar Como é que eu vou atirar a teia, velho? É A gente vai precisar um total de 1 2 3 4 5 5 5 vezes 2 10 10 mais 10 mais 7 17 17 17 23 26 Nossa 50 Eu chuto uns 50 E eu tô na bela da rabina aqui Não pule, não pule, não pule, não pule Não tem pra quê Não, 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 não Tu vai mandar aquela outra frase, né? Não precisa, né? São 20 e 38 21 eu vou pular 21 eu vou pular Ah As 20 tu vai pular Não, não vai Eu tô indo aí Eu vou me dar contigo Eu vou me dar contigo Eu vou descer aí Eu vou descer aí Ah, mas eu queria que desse pra entrar Essa rabina seria muito mais fácil Eu tô indo pra ir Seguinte, rapaziada Mineramos Mineramos, viu? Mineramos Beleza Tô aqui com metaduzido do boiler Deixa eu ver, já posso fazer aqui LV Capacitator Ah, vai ter que fazer Vamos, meu irmão Você manja de energia, amor? Travar Você manja de energia? Manjo nada Manja, manja Tu manja não de energia? Não, trabalha Pô, ele vai ter que aprender a manjar Porque acabei de fazer um boiler Isso aqui é um boiler Nossa senhora Tá vendo aqui Ó pro boiler Desculpa Olha pro boiler, olha pro boiler Isso aqui é um boiler, tá vendo? Dá pra botar carvão, peraí? Não, não Se fosse também disso aí, não Tem que botar energia aí Deixa eu ver F Estou lascado Não, não Confie em mim, confie em mim Vou descobrir como é que carrega Calma, calma, eu tenho ideia Se tiver aqui a gente Boa, boa, boa Tem generator, um generator Tá de boa, tá de boa Generator A gente tem que fazer um generator Eu acho que não já ia dar botar carvão Daí vai funcionar, ok? Tá bom, tá bom Só tem que craftar regenerator aqui Eu vou craftar, eu vou craftar Confia, confia Rir não, rir não, palha Rir não, rir não Por que esses crafts são assim, velho É que é 3% de industrial craft Meu Deus do céu Ela acha que o que tá achando sou eu Eu vou fazer esse papel vermelho Que dá pra gente fazer alguns Acho que eu vou fazer Papel vermelho? É, o papel vermelho Faz, faz que dá pra fazer a roupinha de uma aranha É fácil de fazer Vou tentar fazer aqui Meu amor O que é esse disco de hard aqui? Hard drive É onde? Ah, eu consegui craftar isso aí É o intercraftável É o circuito, tá? É, eu tava com o martelo Tu pegou o martelo aí Eu devo ser roupado Deve ficar ele no chão Ah, tá aqui no chão Peguei, tu quer? Não, não, não É esse outro aqui Ah, tá Peguei, tu quer? Tu pegou o martelo top? Não, tá aqui Que susto Eu fiz um Não, não tô falando do martelo Ah, tu tem outro? Eu tô com o martelo do coiso Eu fiz, né? Perdão, perdão Não sabia Não sabia que tinha É, meu chate Eu tenho que fazer Para de bater em mim Ah, mas peraí Eu preciso da máscara do Homem-Aranha Pra conseguir fazer a máscara do Homem-Aranha Como é que é? Olha lá Tô vendo aqui Cadê? Peraí, peraí Calma aí Não, não, não Ele tá mostrando em cima E com os itens de baixo Você vai craftar de cima Que nem os outros, entendeu? Senão vai precisar É? Não Porque eu fiz aqui O papel e o circuito Eu não consigo pegar Ah, entendi Isso é tipo um pijama, amor Você tem que fazer um pijama O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha Tem que achar o craft Do Homem-Aranha Primeiro Tem que fazer o Homem-Aranha Que é tipo Eu tenho que achar os instructions Do Homem-Aranha Exatamente Tem que achar o papelzinho Eu não tenho Como é que acha? Ah, minha amiga Ó Procurando, meu anjo A gente vai achar uma hora Tô olhando Cadê? Não, ó Gendereita Deixa eu fazer o Gendereita aqui Calma, tem uns aqui no baú Talvez algum deles? Nossa Tem vários aqui no baú Peraí Calma, eu tô fazendo aqui Ah, tem um papel vermelho aqui no baú Peguei também Cadê os ferros, meu Deus Fiz uma de ferro Que vida triste Amiga, tem um item lá na fornalha do meu Pega ali e leva o baú Como é que é? Tem um item nessa fornalha do meio aqui Leva o baú, por favor Ah, não Pega você Não, ó Eu botei pra esquentar Tem como tu pegar pra mim, não? Não, não Pega você Pega você É só um... Eu tô fazendo outra coisa Vou pegar, não? Pô, vai, ajuda aí teu amigo, velho É só pegar lá Dá três ferros aí Eu preciso de três ferros Três ferros? Eu tenho três ferros Toma Ainda assim não vai dar pra fazer o que eu quero Mas eu fiz um negócio pra você Ó, fica imaginando aí Tão bota do lado Será que vai funcionar? Não sei, mas tá esquentado Tá pegando, tá pegando Que isso? Eu olho pro lado Tava mais ou menos Steve Rogélia? Capitã Casey Steve Rogélia? Ei, não ficou legal em tudo não, velho Que isso? O que aconteceu, mano? Ui, não ficou bom em tudo O que aconteceu? Mas gente Ah, não contava com a minha sustância Ah, não contava com a minha sustância Ah, me achou muito bem Ficou perfeitinho Sei lá, mano Às vezes quando eu me olho no espelho Eu percebo que, caraca Caraca Eu pareço um pouco com Steve Rogélia Eu pareço com o ator, né Com o ator Chris Evans, né Eu tenho um pouco de Chris Evans, né A Manda fala assim Caraca, meu, Capitão América Eu falo, não, não sou eu Ela não se assusta Eu consegui fazer só um Mas calma Não, não, tranquilo Tranquilo Eu queria fazer o Dom de Aranha, mas não tem? Não, vai ter em breve, ó Descobri aqui Pra gente fazer o Flúdio de Aranha A gente precisa de água E... Cobweb? Ah, tem aqui no balu Tem aqui no balu Cobweb Ó como eu falo também Cobweb Cobweb Nossa senhora Nunca mais eu passo na cozinha Cuidado com a Cobweb, viu? Ó, fica de boa, viu? Se eu ficar bravo aqui Tem as Cobweb que eu peguei lá no... Tu tem o quê? Na mina abandonada Eu peguei as Cobweb lá Tu tem... Ó Ó Eu preciso de tin... Ok, tin... Tem aqui tin... Eu vou precisar de mais uma coisa Slime Não, aí você forçou Não, 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 não Não tô brincando Eu preciso de slime Eu não tenho slime Pô, tu também não tem nada, né? Eu te dei Cobweb? Ha! Mas eu já tinha, eu já tinha Tá, como é que a gente vai arrumar slime? Slime não se arruma de uma forma Você arruma slime, velho? Ou à noite Ou num bioma específico Mas não, 12 e 2? Não, 12 e 2 só tem um pântano? É, então, aí tem esse fator Esse é o problema Não, 12 e 2? Ou é no pântano ou na caverna, eu acho Ok, a gente pode... Existe um negócio chamado bioma do slime Que aparece em chunk específico Ou... Mas não é no pântano esse bioma do slime? Também não sei, mas também... E ainda vem um fator Mas na 12 e 2 é como, entendeu? Num final vai entrar esse fator E na 12 e 2? E na 12 e 2? É, é, não sei A gente precisa de açúcar também Tem que andar de açúcar aqui ao redor? Calma aí, Chris Evans Oh, oh Para, às vezes me confundem, sabia? Né? Não gosto desse comparativo, não É, dá uma piscadinha Para a gente ver Não, não, não Dá uma piscadinha Ó, ó Caraca, tu viu? Nossa Você viu? Você viu? Até Eu pensei que a gente tinha cano de açúcar A gente, a gente deu 3 voltas aqui ao redor da casa Zero cano de açúcar E zero previsão de ter uma cano de açúcar, né? É, eu pensei que a gente tinha cano de açúcar Isso que é difícil Mas ainda bem, rapaziada Que a mão que a gente tinha, né? Olha ela aí Se não é uma mararanha Olha ela aí Ela tinha aqui Olha aí, galera Pode plantar duas, hein? Plantar duas aí Plantar duas Ainda bem que ela tinha, galera Que a gente deve ter pego um episódio Eu sempre tive No 3, no 4 Eu falei que eu não tinha? Eu nunca falei que eu não tinha Hum Olha aí, rapaziada Que conhecimento, né? Mas que bom, que bom Vai rolar para fazer a teia dela aqui Porque senão não ia dar para rolar para fazer a teia dela, né? É, vou fazer aqui Todo mundo quer ver ela tirando teia, né? Vai Todo mundo também é muito forte É, só tem um fator Qual? Um balde de água Diz, Chris Evans Eu pego para você Pega lá? Obrigado Eu vou pegar para você Pode deixar com isso Enquanto isso Eu vou lembrar o crafting aqui Eu tenho que colocar teia de aranha Nossa, mas tem esse inventário aqui Não vou craftar uma moto Tá na mão, Chris Evans Tá na mão Não, não, não Balde de água Obrigado, obrigado Eu fiz algo que eu me arrependo O quê? Nada Caraca Eu não estou mentindo Eu não quero o que isso fala, rapaziada Todo respeito aí Está, tipo, muito bilíngue, sabe? É, né? Às vezes eu me perco aqui nas expressões Olha o teu colega aí Eu também acho O que esse homem está fazendo aqui, velho? Não sei, velho Tu arruma os teus amigos aí Tu vai falar com eles Caraca Meu Deus Acabei de ver o Deixa quieto Eu entendi o que você quis dizer agora Deixa quieto, mesmo Não, não Perdão Vamos lá, então Eita, o carvão está indo embora aqui É... Eu vou colocar Cup Web Slime Ball Você quer colocar na ordem? Açúcar E Nugget E o... E tudo que há de bom E está faltando o quê, meu Deus? Sim Teia, teia, teia Falta o teia Está fazendo Meu Deus Momento de tensão Fez aqui Fluido de aranha Precisa de quantos Precisa de quantos Para poder encher um balde? Meu anjo Ah, tem que botar água na esquerda, João Água na esquerda De novo, de novo Água na esquerda, beleza Vou botar mais Vamos, vamos, vamos encher Vamos encher A gente consegue Não, vai, vai, vai encher isso aqui Agora bota lá O balde embaixo Vai dar? Por que não vai? Pegou, pegou, pegou Calma Agora Cadê teu negócio lá? Eu não quero botar isso nem no chão Vou ver se eu consigo juntar Pelo inventário mesmo, sabe? Ok Juntando pelo inventário não dá Bota no chão Você tem que botar no chão? Bota Oi Tô me banhando em água de teia Calma Cuidado aí, mulher Cuidado aí, ó Não foi Não tô conseguindo extrair, não Me daí Às vezes só aranhas Tá bom, aranhas Toma aí Toma aí Aranhas? Aranhas não estão conseguindo também Aranha não conseguiu, né? Será que era pra, tipo Ficar aqui E daí eu colocava aqui embaixo Meu coisa É Beleza Manda Como usa? Ah, pelo amor de Deus, mano Tu tem uma função Tu tem um esse episódio Foi teu Tu vai olhar pra mim Não, você vai descobrir agora Solta a bomba ali Pensa, pensa Bota no braço Vai Olha aí Eita, eita Pera, pera Eu acho que eu sei Como é que faz pra funcionar Pera aí Calma Já tô vendo os contornos Já deu o jogo já aqui Agora, hein? Agora eu tô vendo Eita, eita, eita Pelo menos Ah Pelo amor Faz isso mais não, pô Tu não tá gastando as teias Quebra não Já era Isso é pra tu fazer mais, tá ligado? Não, tem que ver nos controles aqui Tem que ver nos controles A ação do jogo É... Eu cliquei em tudo Habilidade X X Tá, tu pode clicar no... Me dropa aí Vê se eu boto na mão Faz alguma coisa diferente pra mim Calma Eu vou trocar de... Não Não tô sentindo nada Agora não tô sentindo nada Deixa eu ver o botão aqui Deixa eu trocar aqui esses botões Espero que não bude a gravação E aí? Calma Eu tô tentando sentir aqui alguma coisa Não, não Isso aqui eu vou descobrir agora Dá um segundo Seguinte, rapazada Eu achei Pesquisas, pesquisas Pesquisas, pesquisas Ó, é o seguinte Ó, comigo Vai apertar E Tá vendo a armadura aí? Aham, aham Tem... Tem uma armadura lá em cima De... De martelinho Uh! Tô vendo Oh! John? De onde tá saindo essa teia? Ei, uma bruxa, cara? A bruxa, a bruxa! Mara... Toma, patrô Mara! John? Tira essa teia daí, cara Eu tô tentando, Mara! Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda que eu vou tear de veneno Tira essa teia Mara, me ajuda Caraca, hein, John Mara! Eu acho que você tá... Tu conseguiu? Eu tô achando onde era Eu tô pendurado, meu Conta a teia Bota a teia aqui, mulher Agora, hein? Ahn? Achou o botão? Não achou, né? Achou, né? Não quero achar Como é que eu ia fazer? Aperta é... Ai! Conta a teia aqui, mulher Ah, não, parabéns! Ah, parabéns! Duas baladas... Tá agora no meio da casa Não, sai! Sai! Tota, pelo amor de Deus Conta essa merda! É... A minha eu botei Conta a tua Conta a tua Não, não, não Virou aquele John Cheney Together, tá ligado? Sempre ficou preso com o cara Eu tô presa Aí foi Parabéns Parabéns Eu me arrependi Pessoal, eu tô de imprensa velha Aqui não ficaram os dois presos Aí eu, parabéns Tá aqui, tá em pirada Que realismo, Peter Parker Que realismo, hein, Peter? Calma aí, ô Do toque topos Vai sair voando Batatea, batatea Vai tomar nada Tota Ai, não sei Que coisa eu tenho Pessoal, eu tô bem contigo Aí, tô livre, tô livre Galera, a gente tá aqui Pra proibir esse item Aqui nos próximos episódios Comenta aí se tem que ser proibido ou não Porque eu tô achando que na mão dela é perigoso Galera, eu vou te ver aqui Oi? Eu tô inseminando Segura o seu like aí embaixo Valeu, vídeo Até mais É isso aí